Primeiro vamos falar do Blas, vamos falar do Blas, porque assim, ontem Linésio, vamos, concentra aí, concentra no fato aí. Vai também, já encontrei o fôlego. Saiu uma informação de que o Blas Cáceres, né, o Blas Cáceres aí, que antes de mais nada a gente precisa falar isso aqui pra poder a gente pontuar. Jogador de muita qualidade, de muita técnica, pra mim hoje, o futebol que ele tem, ele é titular absoluto do lado do Fabinho, pra mim isso é a dupla de volante do esporte, inclusive algo que o Blas melhorou durante a temporada também, foi que ele melhorou na marcação, né, Linésio? Era um cara que ele era muito técnico, mas não ajudava tanto na marcação, mas ele meio que melhorou na marcação. Então, a gente faz essa ressalva aqui primeiro, porque a gente tem que saber dividir uma coisa da outra, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto agora, né, o Blas Cáceres, ele foi suspenso pela diretoria no último jogo, a gente já falou aqui em live, falou em vídeo, tem vídeo do Linésio, inclusive no Nerd Ouro Negro Esporte, tem vídeo aqui no canal do Luna, esse assunto já tá mais do que batido aí, né? Só que, ontem, saiu, eu vi até o perfil, tá, que colocou isso no Twitter, é um perfil pra mim que nem tem tanta credibilidade, que eu nem conhecia de fato, tem poucos seguidores ali, mas, assim, onde tem fumaça, tem fogo, né? Saiu uma informação, Linésio, de que o Blas, ele poderia ser dispensado pelo esporte, ou seja, dispensado não, né, devolvido pro Colo-Colo, acho que ele é jogador do Colo-Colo não, acho que ele é jogador do... Não, não, Colo-Colo não, não, é outro clube, mas, enfim. É, eu vou confirmar aqui, mas, assim, tem a informação que ele é, ele pode, poderia ser devolvido, né, ele não pode ser dispensado, ele poderia ser devolvido. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque depois eu vou pontuar aqui algumas informações. Não deixa de ser dispensado também, tô te devolvendo, ó, tô dispensado, entende? Mas cada um interpreta como quer, devolvido, ok. Olha só. Ele é do Libertar, tá? Ele é jogador do Libertar. Libertar do Paraguai, exatamente. Que, por acaso, é um bom time lá do Paraguai, mas, olha só, isso funciona da seguinte maneira. Na época que Gilmar Dalpozo era treinador do esporte, todos nós estávamos pé da vida com o Gilmar Dalpozo por vários motivos. Um deles, um deles, era ele não colocar o Blas para jogar, ok? Então, a gente estava, assim, com raiva do Blas, do Dalpozo, porque não colocava o Blas para jogar. E também porque o esporte estava ali no G4, mas jogando futebol pobre, muito pobre, né? Então, eram várias coisas que deixavam a gente chateado com o Dalpozo. Mas eu acho que o principal era o Blas não jogar. Todo mundo sabia, e o esporte também sabe, que existia ali uma rústica entre o Gilmar Dalpozo e o Blas Cássio. Até aí, tudo bem, ok? Coisa de futebol mesmo. Só que o Gilmar se foi. O Gilmar se foi. Chegou o Lisca, deu a titularidade para o Blas e até aí, beleza. Depois do Gilmar se foi, chegou o César Lucena, que deu a titularidade para o Blas também. E aí, segundo rumores aí de internet e tal, né? E eu acho que até o Jorge Andrade confirmou isso na coletiva, se não me engano. O Blas teve aí um atrito com o César Lucena nos vestiários, naquele jogo que a gente tomou uma pancada com o Sampaio Corrêa. De acordo? Sim, sim. Então, olha só. O Blas já está arrumando confusão com o integrante da Comissão Técnica Fixa do Esporte. Por quê? Porque, galera, a gente tem que separar o milho, né? As coisas, tá? O César Lucena é um profissional frágil? Eu acho. O César Lucena ainda não está preparado para ser treinador de esporte? Eu também acho. Mas isso não dá o direito da gente colocar no César a culpa deste atrito com o Blas Cássio. A gente tem que saber o que foi que houve, né? Porque, querendo ou não, já é um histórico do Blas Cássio meio que entrar de frente, bater de frente com os treinadores do esporte, por algum motivo. Sejam eles treinadores principais ou treinadores interinos, que é o caso do César. Entende? Então, cara, nota-se que o Blas Cássio tem um toque diferenciado na bola. Para mim, ele foi a melhor contratação da era Gustavo Florentino dos gringos. Ele foi a melhor contratação, eu acho. Porém, ele não é insubstituível. Ele não é Messi, entendeu? Ele não é o Cristiano Ronaldo, o Neymar, ele não é nada disso. Ele nem sequer é um Diego Souza, que quando jogava no esporte, fazia das deles. Entende? Diego Souza, sim, no esporte, era insubstituível. Ou Blas Cássio, eles não. Então, meu irmão, se é para ter um jogador indisciplinado no ambiente do esporte, no vestiário, nos treinos, ou seja, se é para ter um cara minando o grupo, ó, vaza. Vaza. Ponto final. O esporte sobrevive, o esporte sobrevive sem o Blas Cássio. Agora, se você me perguntar, Linésio, você gostaria que ele fosse embora? Eu digo, não. Não, porque eu acho que ele pode ajudar e ele tem qualidade para ajudar. Mas entre o Blas, jogador ali com qualidade, e entre o Blas, encrenqueiro, cara, eu prefiro que ele vá embora. Entendeu, Lula? Eu prefiro que ele vá embora. Então, é uma questão de opinião minha. Se ele for dispensado, eu não vou de forma alguma crucificar a diretoria, porque a diretoria vai ter que explicar o motivo da dispensa. E vamos ser agora aí. E a gente tem que aceitar. Enfim, essa é a minha opinião, tá? Tá, bora para as informações que eu tenho do Blas Cássio, tá? As informações de bastidores que eu tenho do Blas Cássio, que eu recebi, inclusive, esse fim de semana, tá? Uma fonte muito forte, realmente, ali, que não tem como a gente não acreditar, tá? Primeiro, o Blas Cássio é um cara que é muito querido, ele se dá muito bem com todo o elenco do esporte. Qual é o problema do Blas Cássio? Ele não aceita ser substituído. Ele não aceita que um outro jogador, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Bem, um exemplo simples aqui. O João Igor, tá voltando de lesão agora, tá voltando a treinar ali, ele não aceita que um outro jogador entre na vaga dele, tá? Esse é um problema. E ele bate de frente com todo mundo com relação a isso. Então, assim, você que trabalha, você que estuda, você sabe que aquele cara que reclama muito, geralmente ele não é bem visto. Ele é aquele cara que, pô, esse bicho reclama de tudo, ele tá até certo às vezes, mas ele reclama de tudo, né? E ele teve uma discussão com o Dalpozo e com o César Lucena. Então, esse foi o motivo realmente, mas não foi uma discussão simples, foi aquela discussão realmente ali de querer se impor acima do normal, tá? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aquele cara que realmente se exagera na cobrança. Esse foi um dos motivos que o Dalpozo tirou o Blas naquele momento, tá? E no último jogo que ele jogou, que ele foi substituído no primeiro tempo, acho que foi o jogo lá em Maranhão. Acho que foi o jogo lá, não sei se foi com o Sampaio Corrêa, que ele foi substituído no primeiro tempo. Acho que foi, né? Ele foi substituído, sim. Pronto. Ele não aceitou ser substituído naquele jogo. Teve uma discussão séria, acima do normal ali, com o César Lucena, e por isso ele foi suspenso, tá? Não, e outra, Luna, desculpa te cortar, tu já tá completo do raciocínio. Não foi divulgado pela imprensa e por toda a gente aí que o Blas saiu naquele jogo porque tava se sentindo mal? Pois é, mas não foi. Não foi. Então mentira, porque disseram que ele foi substituído porque estava se sentindo mal. Aí dois poréns aí, Luna. Mas vamos lá ver que não foi. Ok, vamos lá ver. Aí dois poréns. Primeiro, o César Lucena tirou ele, porque achou que ele não contribuiu no jogo, ok? E segundo, o César Lucena tirou ele porque ele não tava se sentindo bem e mesmo não se sentindo bem, o Blas não quis sair do time. Por exemplo, entende? Essas são as duas questões que eu tô dizendo. Então, existem dois poréns. O Blas brigou com o César ou discutiu porque o César tirou ele do jogo ou o Blas brigou com o César e discutiu porque o Blas queria estar no jogo mesmo não se sentindo bem. O Blas, ele discutiu, ele discutiu no intervalo porque ele ia ser substituído. E quem lembra do jogo viu que ele tava mal. Não, ele não tava bem. Ele não tava jogando bem. De fato, ele ia ser substituído. Agora, tem um ponto que é o seguinte, Linésio. Você pode concordar ou discordar de que você vai ser substituído num jogo ou não. Bem, você pode gostar ou não. Faz parte. Agora, tem a forma... Por exemplo, o Linésio pode fazer um negócio aqui que eu não gosto. Eu não vou chegar e meio que gritar, fazer uma cobrança. Não, eu sou pai de Linésio. Eu não sou chefe de Linésio. Mesmo que eu fosse, nada justifica se alterar, passar do ponto. Então, o grande problema foi que ele se exaltou acima do normal e é algo que já tinha acontecido. Então, por conta disso, a diretoria do esporte, ele suspendeu ele desse jogo, mas nesse próximo jogo contra o Criciúma, ele já vai estar à disposição do Claudinei. Então, assim, essa é a informação que eu recebi e agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a diretoria do esporte fez correto. Porque também você pode ser o melhor jogador do mundo, cara, mas você tem que seguir a risca ali o trabalho que todo mundo faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Alanzinho. Desculpa. Todo mundo estava criticando que, pô, o Dalpozo não coloca o Alanzinho para jogar, não dá oportunidade. Eu era um desses casos que criticava bastante isso. Eu tenho que dar oportunidade para o Alanzinho, para o Blasch, que não vai ser utilizado. O Alanzinho teve as oportunidades com o Lisca e com o César e não rendeu. E não rendeu. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ponderar. Como você falou no início dessa conversa aqui, para mim, o César Lucena é um profissional muito fraco. Com todo o respeito ao César Lucena, com todo o respeito aos serviços prestados que ele teve como jogador de futebol. Ele foi um jogador, para mim, um zagueiro sensacional no esporte ali. Fazendo dupla com o Nuval, com o Igor ali. Pô, era uma dupla, uma das melhores defesas que eu vi no esporte até hoje. Mas no trabalho como auxílio técnico, ele não vem bem. Eu não me lembro se o Blasch fez parte, ou o Blasch não, o César fez parte do grupo campeão da Copa do Brasil, eu não lembro. Fez, pô, fez, fez. Estava jogando, estava jogando, inclusive. E era reserva, né, cara? Era, estava jogando. Então, assim, beleza, isso é um ponto, eu discordo, mas assim, não pode passar do respeito com o cara. Você não pode respeitar o superior. Que, no caso... A gente não pode misturar as coisas. O fato do César não ser, assim, um primor de técnico, não quer dizer que ele não tenha razão em algum momento, dependendo da situação. A gente tem que separar as coisas, não é? Talvez o Blasch não está sabendo separar. Esse negócio de jogador não aceitar o Bucks não existe em lugar nenhum, cara. Nenhum. Isso já passou, ó. Isso já passou. Não é? Eu também acho... Assim, ó, ó. Você pode ficar chateado. Você não é obrigado a concordar com a atitude do seu gerente, do seu técnico, do seu supervisor, do seu auxiliar. Mas tem um limite para as coisas. Tem um limite para as coisas. Então, assim, ele é um jogador, as informações que eu recebi, que reclama de tudo. E ele não aceita um jogador que está melhor que ele. Porque, assim, o Blasch é um jogador de qualidade? É. Para mim, hoje, ele é titular do esporte? É. Mas isso não impede de amanhã o Willian Oliveira estar jogando melhor do que ele e ganhar a valha dele, pô. Futebol é isso. Assim como o Fabinho, a gente começou no esporte, começou muito mal. O primeiro jogo dele foi muito mal. Depois ele teve as outras oportunidades e o Fabinho é o que é a realidade hoje. Mas, nesse momento, nesse momento, é o melhor jogador do esporte. Já foi Juba, já foi Maílson, mas, nesse momento, o melhor jogador do esporte é o Fabinho. Vem fazendo uma baita Série B ali. Então, mas isso pode mudar. Daqui a dois meses, o Ronaldo Henrique pode ser o cara mais veloz da Série B, que acerta e ganha a valha. Isso é normal. O que não pode é você faltar com respeito, você não entender o momento dos seus concorrentes ali, entre aspas ali, o pessoal que está concorrendo vaga com você no time. Então, de fato, para mim, tendo em vista essas informações que eu recebi, eu mudei um pouco a minha opinião com relação ao Blas Caças. Eu acho que, de fato, além dele ter sido suspenso de forma correta, ele está merecendo pegar um banco também. Para mim, por questão de, ó, te coloca no teu lugar aí, joga futebol, que tu vai ser titular pelo futebol. Se eu achar que tenho que te tirar, eu vou te tirar. Porque ninguém, nenhum jogador é insubstituível. A galera fala hoje de Diego Souza. A galera fala, ah, porque Diego Souza tinha que voltar. Na época, Diego Souza, que uma porrada de torcedor pediu para Diego Souza ir para o banco. Eu lembro de uma entrevista que o Eduardo Batista deu falando, ó, o repórter perguntou na época, nem lembro do repórter, ó, o Diego Souza está mal, ele vai pegar para o banco? Ele fez, ó, o Sport teve um investimento gigantesco nesse jogador, não tem como a gente colocar um jogador desse no banco. Mas a torcida pedia para o cara ir para o banco, então por que que Blas Cáceres aí que ainda não conquistou um real, não conquistou nada no Sport ainda, não deu nenhum título, um acesso, nada. Acho que não tem nenhum gol pelo Sport ele fez ainda, entendeu? Então, o que ele está querendo de fato ali, mandar mais do que os outros jogadores, né, Néz? Então é isso, tem que respeitar a hierarquia. Eu penso dessa forma, estou errado, Néz? Me diga aí. Não, está bem, estamos de acordo, totalmente de acordo. Assino embaixo em tudo aí que você falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho